Galera, esses são os vídeos mais engraçados de pessoas caindo de bicicleta, parte 11. Eu duvido vocês não soltarem uma risada até no final desse vídeo. Então se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Sono do Jó. E daí que ele é bonito? Eu sei fazer manobra de bike, filho. Sai! Alô! Oh, meu Deus! Oh! Sono do Jó. Segura ele! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tabaco lê! Lagartixa no sal! Virou quebra-mola, buio por cima! Nota de falecimento Oh, meu Deus! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! A gente que graba y donde la cagó lo borra, yo no, a mí me vale madre. Si está gracioso, lo dejo. Oh! Pasó Pico! Oh!